E aí galera, beleza? Everton Ribeiro de novo na área aqui. Vamos gravar mais um episódio aí do Por Trás da Foto. A gente recebeu um monte de pedidos da galera querendo saber mais sobre as fotos, aí tá bem legal. E eu escolhi uma particularmente que é engraçada, assim, trágica também, e que a gente vai lançar, vai sair um quadro chamado Codecast, que é o nosso podcast que a gente vai começar a gravar ali, da Code. Codecast, aí a gente vai gravar com o cara dessa foto aí. Então é engraçado porque é uma sessão que no final das contas nem chegou a ter a foto, tá ligado? É com o PG, Paulo Galero, acho que é a nossa primeira viagem pra Califórnia. A gente tava andando em um monte de lugar e a gente parou num pico que é clássico até hoje, que é uma escada, tem um corrimãozinho e tem uma borda. A escada e uma borda na lateral da escada, que essa borda ela é meio em L, assim, né? Daí a gente chegou, tava eu, PG, o Túlio e o Danny Brumett. E aí o PG aqueceu, tentou um rock slide de front, assim, né? Quase voltou já de prima e aí ele mudou de ideia. Falou, pô, vou mudar de ideia, quero dar um grind de front. E aí eu falei, pô, mas você já quase voltou. Não, não, vou dar um grind de front. Aí eu falei, tá bom. Aí ele veio pra dar o grind de front, primeiro ele travou, correu e pulou do skate. Daí no segundo, mano, ele já foi naquela confiança, já achando que tava voltado. E aí ele veio e deu o grind de front, o skate abaixou e passou pra fíbal de front. Então, nessa aqui passou pra fíbal de front, a borda ela acabava, assim, num canto, né? Abaixou pra fíbal de front e bateu no final. Nessa aqui bateu, o PG virou, mano, virou, voou de cabeça, assim, ó. Já caiu de cabeça no chão, lá de cima, da borda era alta. Caiu de cabeça no chão, a perna dele passou por cima, bateu a cabeça, as pernas viram por cima, bateu o dedão do pé pra trás, quebrou o dedo do pé. Só sei que foi um pacote só, mano. Entendeu? Foi um só que ele já caiu de cabeça, apagou. Daí eu fiquei olhando, falei, fudeu, ele começou a fazer um barulho, o cara, tipo um... Eu falei, quebrou o pescoço, fudeu. Daí o Túlio correu e foi ver como ele tava. Tava apagado, desmaiado e mole, fazendo um barulho de engasgado com a garganta. E aí, falei, puta, e agora, né? Aí, ficou uns 10 minutos no chão, assim, entre começando a voltar e apagado, não lembrava de nada, voltou totalmente sem memória. A única coisa que o PG falava era, tô com fome. E aí, PG, onde eu tô? Tô com fome. Pô, tá melhor? Onde eu tô? Tô com fome, tô com fome. Daí a gente falou, fudeu, vamos levar o PG embora e lá a gente vê o que a gente faz. Colocamos o PG no carro, já com um galão aqui atrás da cabeça, pé quebrado, já o dedo. Paramos no supermercado. Daí, eu desci com o Túlio no mercado, o Danny foi fazer alguma coisa e a gente deixou o PG no carro. Falei pra ele assim, PG, fica aí no carro, não sai do carro que eu vou ali no mercado, vou comprar gelo, pra você pôr gelo aí no seu, no galo, no pé, né? Fica aí no carro, a gente vai comprar gelo e volta. Daí eu e o Túlio fomos rapidinho no mercado. Aí tamo lá comprando gelo, daqui a pouco eu olho no corredor do supermercado, mano. Um cara passando, que nem aquele do Michael Jackson, assim, arrastando o pé, todo sujo, assim, com a camiseta toda assim, com um pacote de ervilha, aqueles de ervilha congelada, mano, aqui na orelha, assim, ó. Com um pacote de ervilha e andando no mercado, assim, todo lascado, meu. Comecei a rir. Falei, aí, PG, tô com fome, tô com fome. Conclusão, ficou mal uns dias, mas uns 15 dias, até que pegou o avião e voltou de LA pra São Paulo, né? E a foto, eu nem tenho essa foto, porque não deu nem tempo de fazer a foto, cara. Foi só um capote. Mas, eu tava falando com o PG esses dias e ele me mandou o vídeo, então vocês não vão conseguir ver a foto. Mas, pra vocês terem ideia do que eu tô falando, tem um vídeo aqui do capote do PG. Tá no meu computador, eu vou pôr aqui, ó. Então, vou pôr aqui, dá um check como é que foi o capotezinho. Mano, vem cá, vem cá, vem cá. Era pra ter ficado muito pior, fala aí, PG. Então, é isso. Atendendo aí a galera que pediu, a gente soltou mais um por trás da foto. Logo mais vai ter um podcast com o PG, que a gente vai contar desse capote, do assalto, do pego de vermelho também, a gente tem boas histórias aí. Mas, a princípio, é isso aí, certo? Mais um por trás da foto. Logo mais a gente vai soltar aí mais alguns. Se vocês tiverem sugestão, alguma foto que vocês viram, que vocês curtem, querem saber como foi feito, querem saber alguns detalhes aí, manda também pelo nosso direct, pelo Instagram ali, um contato. A gente vai escolhendo umas fotos e vai postando, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!